E agora seguimos com o Paulo Magalhães, que tem ao seu lado o eurodeputado Pedro Silva Pereira. É como dizes, Judite, Pedro Silva Pereira, eurodeputado do Partido Socialista, também vice-presidente do Parlamento Europeu, junta-se a nós também por Skype o também eurodeputado Paulo Rangel, a quem agradeço a ambos terem aceitado este nosso convite. Diz-se rapidamente, Pedro, até onde é que pode ir esta escalada, do seu ponto de vista? Bom, o presidente Joe Biden pode-se dizer muitas coisas, mas desde o início desta crise que apresentou uma interpretação sobre os movimentos do presidente Putin que apontavam muito para aquilo que está a acontecer, uma intervenção de larga escala e que verdadeiramente visa pôr em causa a independência e a autonomia da Ucrânia. Isto é algo cirúrgico e rápido do seu ponto de vista? Ou há aqui o perigo de um alastramento, de um grande alastramento? Não parece haver sinais de uma resistência militar que permita prolongar muito no tempo a situação. É claro que teremos que ver como é que a situação evolui nos próximos tempos, mas a verdade é que o presidente Putin, quando fez aquela social preferência com a lição de história, teve a ocasião de dizer que a Ucrânia só podia existir em parceria com a Rússia. E, portanto, é a autonomia e a independência da Ucrânia que está em causa. Estamos a falar, portanto, muito para lá já dos territórios ocupados pelos separatistas numa determinada zona da Ucrânia e, portanto, temos aqui uma situação que é uma situação de enorme perigo porque estamos a falar de uma potência global, que é uma potência nuclear e, portanto, não faz sentido, e o presidente Biden também disse isso, claro, que a resposta seja uma resposta militar no terreno, mas precisa de uma resposta enérgica da comunidade internacional e da União Europeia também. Pegando-me nesse grande perigo num texto que está no site da CNN de Portugal, o doutor Paulo Rangel falava de um sentimento quase religioso da parte do presidente Putin, poderá estar aqui em causa uma espécie de uma cruzada pela restauração da grande Rússia? Sim, eu não tenho dúvidas de que, digamos, essa é, se quiser, é o quadro ideológico que está por trás do pensamento de Putin, mas isso não é uma novidade. Vamos cá ver. Eu, aliás, chocou-me imenso, se quer que lhe diga, e disse-lhe, aliás, também aqui várias vezes, esta catadupa de comentadores que, pura e simplesmente, achavam que não ia acontecer nada e que isto era tudo um bluff de Putin e que nada iria acontecer. Vamos cá ver. Qualquer pessoa que, como é o meu caso, esteja no Parlamento Europeu 2009, desde 2009, sabe que os colegas que vêm dos países bálticos, da Polónia, da Roménia, em particular destes, também da Eslováquia, menos da Hungria, mas especialmente estes, sempre disseram que Putin tinha uma agenda que era a agenda de recuperar o Império, que não é só o Império Soviético, é o Império Russo, porque o Império Soviético também era o Império Russo, não é? Com uma ideologia marxista-lerinista, mas no fundo tinha ainda uma lógica, até em muitos aspectos, até num certo maquiavalismo cruel que vinha já do Império Russo, não é? Portanto, vem praticamente de um invão terrível e depois de aí para a frente. Ora, vamos cá ver. E o Putin tinha esta agenda agora. Ela foi feita metodicamente, primeiro com a Geórgia, depois com, enfim, com a Transnistria também, que aliás vai ter aqui um papel muito importante nesta crise, e depois com a Crimeia, e depois com o Donbass, e agora… Oh, Paulo Rangel, desculpe interrompê-lo, mas pergunte-lhe se estas sucessivas atitudes de Putin, de Putin que está a referir, é também porque há alguma fragilidade por parte das instituições ocidentais, nomeadamente a União Europeia? Sim, a União Europeia, e mesmo até os Estados Unidos, e eles não foram julgadas? Um certo apaziguamento. Aliás, quando eu dizia que isto era recorrente nesses colegas, que normalmente são fluentes em russo, porque muitos deles fizeram ainda a sua formação, ainda no tempo da União Soviética, portanto tinham russo como língua, digamos, primeira até, mas também, quanto mais não fosse, como língua de comunicação, que seguiam e seguem a propaganda russa do Putin. Mas, quer dizer, se dúvidas houvesse, que eu penso que já há alguns anos que não havia, a partir de junho, quando Putin escreve aquele ensaio, ou assina aquele ensaio, provavelmente não foi ele que o escreveu, mas em que justamente nega a legitimidade histórica de um Estado ucraniano, e, portanto, e praticamente, no fundo, teoriza até de uma forma mais pronumerizada aquilo que apareceu no discurso de segunda-feira. Repare, eu estava na Lituânia quando foi preferido o discurso de segunda-feira e imediatamente fiquei com a sensação de que a operação ia ser uma operação que não se ia restringir ao Donbass, porque ninguém pode, ninguém vai justificar o reconhecimento de duas repúblicas que estão no leste da Ucrânia praticamente sem saída para o Mar Negro, não é? Termina ali em Mário Pó, precisamente, com a ideia de que a Ucrânia não tem direito a existir, que a Ucrânia é uma invenção dos bolcheviques, que grande parte dos territórios que constituem a Ucrânia foram dádivas ao longo do século XX, várias, não é? Incluindo a Crimea ao fim com o Khrushchev, e, portanto, que a Ucrânia só faz sentido no contexto da Rússia, portanto, no fundo há uma certa emandada entre os ucranianos e os russos e ela só se pode cumprir no contexto da Rússia. Ora, isto foi dito na segunda-feira de uma forma clara, e, portanto, ficou evidente aquilo que toda a gente que segue à agenda de propaganda do regime de Putin já tinha percebido, não é? Portanto, o grande risco aqui, realmente agora, é que não se fique por aqui. Portanto, não é apenas o que vai acontecer à Ucrânia. Sim. Ou seja, o que o deputado Paulo Rejal está a dizer é que Putin faz isto porque pode. Sim, sem dúvida. Eu concordo que a ambição imperial de Putin podia facilmente ser compreendida por quem conhecesse a lógica política que ele tem vindo a sustentar e quem estivesse atento aos gestos de agressão que ao longo dos últimos anos veio a realizar. E, portanto, eu também não com aqueles que tinham uma leitura tão otimista sobre o que iria acontecer no terreno. Mas também acho que há outros que têm uma análise desta situação com alguma ligeireza. Como se fosse possível, desejável, que as potências ocidentais tivessem perante esta agressão uma resposta militar no terreno que, evidentemente, perante uma potência nuclear como a Rússia, poderia precipitar uma terceira guerra mundial com a natureza de uma guerra nuclear, que é uma coisa que, evidentemente, ninguém deseja. Não está, evidentemente, em causa. E, aliás, o Presidente Joe Biden deixou sempre claro que o envolvimento de tropas americanas e tropas da NATO se faria em defesa do território NATO e não com o envolvimento ali na Ucrânia. Isso automaticamente deixa como terreno disponível para uma resposta firme da comunidade internacional e da União Europeia o universo das sanções. E é isso que a União Europeia tem vindo a fazer, escalando proporcionadamente as sanções em função também do agravamento da situação no terreno. E não creio que fiquemos por aqui nem no agravamento da situação no terreno, nem no conjunto das sanções que já conhecemos. Vamos ver e vamos ver também qual é a eficácia dessas sanções. Nós já voltamos a conversar agora outro painel de comentadores com a Carla Moita. Agora com Azeredo Lopes, Diana Soler e Sónia Sénica, os três comentadores da TVI, estão comigo para uma análise dos últimos acontecimentos que marcam esta noite. Desde logo estamos à espera do final da Cimeira Europeia em que António Costa deverá, em nome de, para os jornalistas portugueses, apresentar as sanções que estão a ser aprovadas pela União Europeia. Estará prestes a acabar esse Conselho Europeu. E depois também, pegando na tónica da conversa anterior, se os Estados Unidos estiverem certos, esta noite poderá avançar o ataque da Rússia sobre Kiev. Aliás, a CNN Internacional tem estado a avançar a hora das três da manhã, hora de Kiev, uma da manhã em Lisboa, como a hora provável para um ataque em massa à cidade de Kiev. Começo pelo Azeredo Lopes, está nos estúdios da CNN Portugal no Porto. Boa noite. Pergunto-lhe se lhe parece, olhando para a estratégia da Rússia desde que começou este ataque, que será de facto Kiev o próximo passo, e se muito brevemente, já nas próximas horas. Não sei, não sei dizer-lhe se vai ser Kiev, não sou capaz de extrapolar a partir dos dados que nós atualmente conhecemos, mas como há pouco dizia o Pedro Silva Pereira, a verdade é que se há alguém que tenha expressado aquilo que essencialmente tenha acontecido, a seguir tem sido o Presidente Joe Biden, e portanto, nesta fase, acho mais prudente fiar-me em informações e na divulgação de informações que têm batido certo com a sequência dos eventos, do que propriamente em estar aqui a antecipar-se, sim ou não, vai haver um avanço para Kiev. De qualquer modo, o avanço para Kiev, agora ou mais tarde, é algo que responderá sempre à realização de um dos três objetivos definidos publicamente por Vladimir Putin. não quer dizer que não haja outros, mas estes, pelo menos, estão a ser realizados. Aquilo a que ele chama a desnazificação da Ucrânia, que eu suponho que possa significar a neutralização de quaisquer opositores e, eventualmente, uma alteração do regime vigente na Ucrânia, estou a falar do regime político vigente, também referida a desmilitarização e a questão do Dombasso. A questão do Dombasso vai ser para continuar evidentemente a questão da desmilitarização, que significa, evidentemente, um ataque massivo com vários meios militares contra objetivos definidos com essa natureza, também como objetivos militares e, tanto quanto sei, pelas declarações da Federação Russa, só hoje terão sido destruídos ou, pelo menos, gravemente afetados mais de 80 desses objetivos, mas também, repito, estou a fiar-me na informação que circulou e que foi divulgada pelos russos e, portanto, pode ser necessário dar algum desconto a isso e, finalmente, a questão do centro político da Ucrânia que pode corresponder àquilo que, de uma maneira terminologicamente muito estranha, Vladimir Putin tem qualificado com uma vontade de nazificar a Ucrânia. Continuaremos a conversar a Zeredo Lopes Diana Saler a acreditar nas tais previsões que estão a ser feitas pelos Estados Unidos Putin quer ir para além da Ucrânia. Aliás, Joe Biden dizia isso hoje à tarde na intervenção que fez na conferência de imprensa que deu exatamente até onde e o que é que isso significa em termos de perigo para a segurança mundial muito concretamente se há, de facto, o risco de estarmos à beira de uma guerra mundial. É muito difícil Perdão, boa noite. Mais uma vez eu estou de acordo, quer dizer, é muito difícil de prever exatamente quais são os próximos passos e até onde é que Vladimir Putin pode querer ir com esta intervenção que começou hoje verdadeiramente mas que nenhum de nós sabe verdadeiramente como e quando vai acabar. Agora, há duas coisas que eu acho que se podem dizer que encaixam neste contexto. A primeira é uma coisa que eu de vez em quando repito mas que eu acho que descreve muito bem o momento que estamos a viver neste momento que é nós estamos numa fase de transição de poderes. Há meia dúzia de anos atrás há dez anos atrás os Estados Unidos eram a única potência com poder suficiente para fazer quaisquer tipos de alterações no mundo no sistema internacional. agora chegámos a um momento em que devido até à disputa entre os Estados Unidos e a China o mundo ficou muito menos vigiado muito mais volátil e muito mais perigoso e o que muitas vezes acontece aliás é isto que a teoria nos diz quando há transições de poderes as coisas podem acontecer de uma de duas maneiras ou a potência de status quo tenta travar as potências que estão em ascensão ou as potências que estão em ascensão procuram fragilidades nas potências de status quo para imporem a sua agenda e é isso que a Rússia poderá fazer neste momento. Exatamente é exatamente isso que eu acho que está a acontecer a Rússia tem uma agenda tem uma agenda que tem já bastantes anos quer dizer que se tornou absolutamente clara a partir de 2014 mas quem conhece a Rússia sabe que ela tem tendências revisionistas e tendências revisionistas imperialistas saudistas do império e portanto este discurso nesse contexto o discurso de segunda-feira não é propriamente inovador no sentido em que se compreende o seu contexto mas mais do que isso a Rússia está a rever pela força as suas fronteiras que é uma coisa que acontece com muita muita frequência em momentos destes acontece tanto mais quanto as potências que querem rever o sistema internacional que querem mudar as fronteiras que querem ter mais poder etc estão zangadas estão revoltadas estão humilhadas pela potência de status quo que é o caso não é? o Vladimir Putin disse muitas vezes que a pior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética e o que Vladimir Putin quer agora é de alguma maneira não sei até que ponto mas de alguma forma tentar restabelecer parte daquilo que ele acredita que é justo para a Rússia e atirou-se num jogo que é perigoso para ele e para a Europa para os Estados Unidos para o resto do mundo A Sónia Sénica partilha desta ideia que também foi veiculada por Joe Biden nesta tarde de que o presidente da Rússia está em pretensões imperiais e que tenciona recuperar de alguma forma o que foi a antiga União Soviética Digamos que há aqui uma cautela bastante significativa com estas declarações do presidente Biden mas claro que essa é enfim é um cenário que está em cima da mesa e obviamente que há uma linha de análise que defende que há muito as várias atuações em termos de política externa por parte desta liderança russa vão exatamente nesse sentido não é de alargar a esfera de influência enquanto grande poder e aliás acabou por ver reivindicadas essa sua pretensão se quisermos a quando da cimeira da primeira cimeira com o presidente Joe Biden em que de facto ficou esplanado que o seu interlocutor privilegiado o considerava como um grande poder e portanto eu creio que a partir daí digamos tomou o folgo que necessitava no quadro internacional desta transição de poder que a Diana falava poder aqui enfim poder aqui também alargar e estender os seus intuitos de todo o modo aquilo que me parece é que com relação a esta situação particular de hoje nós travazámos claramente aquilo que são as pretensões russas ou seja em termos de narrativa as ações não coincidem isso também foi outra das observações por parte do presidente Biden não é que devemos obviamente tentar acompanhar aquilo que é feito em termos de materialização no terreno em vez de seguir a narrativa oficial porque o que Biden o que Putin prometia na noite passada prometia enfim o que dizia que iria acontecer na noite passada é que iria fazer uma intervenção para proteger a operação militar especial exatamente para proteger quem pediu ajuda na região de Donbass e afinal agora está ao que parece à beira de lançar um ataque mais forte sobre a capital do país Kiev entretanto Azared Lopes temos o Conselho Europeu reunido esta noite numa reunião de urgência espera-se sanções novas sanções da União Europeia contra a Rússia prevê que elas sejam mais ou menos na mesma linha daquelas que foram anunciadas pelos Estados Unidos e se sim pergunto-lhe também se acha que a Europa devia e também os Estados Unidos se o Ocidente devia ir mais longe nesta fase da guerra em que estamos olha eu sinceramente acho que vão andar mais ou menos na linha das sanções norte-americanas e relativamente justamente a essas tecnicamente aliás não são sanções eu gostaria mais de as qualificar como contramedidas porque para serem sanções teriam que ser decretadas num plano estritamente multilateral como é o do Conselho de Segurança mas isso evidentemente não é possível parece-me também por outro lado que será avisado equilibrarmos a nossa posição em torno de duas ideias fundamentais em primeiro lugar e como é evidente as tais contramedidas o pacote de medidas unilaterais decididas quer pela União Europeia quer pelo Reino Unido quer pelos Estados Unidos para falar apenas dos mais relevantes no contexto que nos é próximo não devemos esperar que essas contramedidas que essas reações unilaterais tenham um efeito imediato ou potencialmente um efeito de fazer cessar aquela que é a agressão russa atual à Ucrânia é uma matéria que já estudei eu não conheço grandes precedentes para não dizer não conheço nenhum precedente de nenhum Estado relevante que uma vez alvo de medidas drásticas deste caráter de natureza de contramedidas sancionatórias tem alterado o seu rumo de forma decisiva poderia ser eficaz neste momento como resposta do Ocidente ou como tentativa do Ocidente de travar Putin eu poderia dizer-lhe o que é que não seria eficaz e o que é que seria realmente negativo era o Ocidente nós quiser transmitirmos a ideia um de que estávamos divididos dois que não éramos capazes de tomar uma qualquer decisão sobre o que quer que fosse e três que não éramos capazes de nos mantermos unidos apesar das tentativas várias que Vladimir Putin já teve quer privilegiando a conversa direta com os Estados Unidos quer depois privilegiando a conversa com a França e a Alemanha isso é que para mim seria o pior possível ou seja era perder em todas as frentes parece-me no entanto que devemos também por outro lado resistir à tentação excessivamente viril de considerarmos que com as tais sanções devastadoras vamos conseguir resultados no curto prazo estas medidas em primeiro lugar podem parcialmente pelo menos ser contornadas pelo regime russo é bom termos essa noção bastante humilde agora repito aqui não se tratava propriamente do que é que poderíamos recuperar como terreno perante a agressão da Federação Russa tratava-se saber se como pretendia Putin além deste ato de agressão íamos além disso também perder do ponto de vista internacional e do ponto de vista da nossa capacidade de nos mantermos unidos perante este facto inqualificável que é o uso da força não é sequer um uso da força é um uso da força de uma envergadura como eu pelo menos eu não tenho as capacidades promonitórias eu pelo menos não consegui não contava com a ação desta envergadura mesmo para terminar temos que fechar esta nossa conversa deixe-me só dizer uma brevíssima coisa há factos há factos aqui que era bom tomarmos em consideração a 6 de janeiro a Rússia liderou uma frente digamos militar que interveio a pedido digamos assim do regime do Cazaquistão a Bielorússia está neste momento numa posição pura e simplesmente de duvidosa independência e até mostrou disposição e provavelmente está a colaborar ativamente com a agressão contra a Ucrânia a Arménia está no estado em que está e só não está pior em relação ao enclave do Nagorno-Karabakh por causa da intervenção russa e o Azerbaijão também está sob a esfera de influência da Rússia estes factos conjugados permitem-nos ver hoje a amplitude mas digo eu consigo fazer isto hoje não tive a capacidade para antecipar que Putin tomada essa decisão viesse a executá-la de uma forma tão alargada e isso significa o quê? Repito Azred Lopes temos mesmo que concluir peço-lhe desculpa mas já dei o minuto final temos mesmo que concluir primeiro que Biden tem acertado bastante e em segundo lugar que é difícil hoje antecipar o que pode vir ainda a ser a ação da Rússia no futuro Muito bem muito obrigada Azred Lopes agradeço também à Diana Soler e à Sónia Sénica esta análise na CNN Portugal continuamos a olhar para os últimos acontecimentos na guerra que opõe a Rússia à Ucrânia Paulo Magalhães e retomamos a conversa por breves minutos só mesmo para fecharmos aqui esta nossa conversa quando há pouco estávamos a ver também imagens em direto da noite em Kiev capital ucraniana retomo-as com a conversa com os europeus deputados Paulo Rangel e Pedro Silva Pereira Paulo Rangel estávamos aqui há pouco a ouvir falar de sanções enquanto vemos as tais imagens que eu referia há bocadinho da noite em Kiev Paulo Rangel estávamos a falar de sanções até que ponto são eficazes de facto para o gigante russo estas sanções decretadas pelo ocidente Bom eu acho que elas têm uma eficácia mas é uma eficácia que será sempre limitada e do meu ponto de vista por duas razões a primeira é porque podem ser parcialmente contornadas não é? e portanto Luís e a Rússia ao longo destes anos preparou-se para isso porque como se vê este é um plano de larga escala é por isso que eu sinceramente eu fui aluno do professor da Zé de López e tenho por ele muita consideração mas dizer que isto que não era previsível é o que eu digo quer dizer há muita gente que previou peço desculpa no Parlamento Europeu as pessoas destes países o que às vezes eram julgadas era como fanáticos antirrussos mas as coisas que têm acontecido estão correspondem a isso e o presidente Biden também com a informação que deu portanto não é assim uma coisa tão surpreendente o que as pessoas não querem é não querem ver isso não é? portanto não querem ver portanto não queriam gostavam que fosse outra maneira e isso eu também gostava que fosse mas na verdade os sinais que foram dados ao longo do tempo são esses portanto por um lado teve tempo para se preparar e por outro lado há aqui uma questão que é preciso ver preciso ver quando se olha para Putin que é justamente porque ele tem uma visão que eu há pouco chamei ideológica podemos chamar mística religiosa enfim claro que há ali um maquiavelismo de poder puramente cruel na velha maneira russa mas há uma legitimidade que é dada por essa convicção não é? portanto ele acredita no fundo que tem ali uma missão tem uma missão sim e isso permita-me dizer isso permite que as sanções económicas sejam relativas aliás há uma coisa que é muito importante perceber quando Putin chega ao poder em 99 com o primeiro-ministro do Yeltsin já em transição para a sucessão e depois é presidente e primeiro-ministro e presidente enfim pronto mas no fundo é o homem forte para não dizer o único homem do regime desde 2000 e desde 1999 2000 portanto há 22 23 anos e ele inicialmente queria mesmo fazer reformas económicas e quando percebe que não pode fazer as reformas económicas é que se vira no fundo para transformar a Rússia numa espécie de KGB global ou seja segundo diz o Paulo Rangel estava-se mesmo a ver que isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer e creio que está a ter a resposta que é possível firme da parte da União Europeia e da comunidade internacional as sanções são sanções sem precedentes é verdade que não tem o poder mágico de travar o senhor Putin nas suas ambições mas produzem um dano na economia e junto dos oligarcas russos desgastam a prazo a economia russa e são uma afirmação por um lado da unidade transatlântica por outro lado da unidade europeia e por outro lado ainda da força da NATO que serve de garantia a garantia mais segura de que as ambições do senhor Putin terão uma resposta se alguma vez pretenderem atingir o território NATO É uma situação que continuaremos a acompanhar agradeço ao Pedro Silva Pereira e ao Paulo Rangel terem aceitado o nosso convite já a seguir Judito Sousa atualizamos toda a informação da guerra que decorre da frente de guerra que decorre a leste É isso mesmo Paulo vamos continuar a atualizar toda a informação já a seguir em antena estará o meu colega Cláudio Carvalho pela nossa parte minha da Carla Moita e de Paulo Magalhães é tudo boa noite Cláudio Carvalho Cláudio Carvalho